15 de dezembro de 2021, último dia de sessões aqui na Assembleia Legislativa do Paraná, um ano de muitos desafios para a sociedade e também para a Assembleia Legislativa. Estou aqui com o primeiro secretário, deputado Luiz Cláudio Romanelli. Deputado, foi um ano em que a Assembleia conseguiu fazer deliberação mista dos projetos, todos os projetos foram votados, modernização dos sistemas eletrônicos, quer dizer, a Assembleia não parou um minuto nesse ano de trabalhar. Bom, Paola, primeiro eu quero agradecer a você e toda a equipe da comunicação pelo trabalho que vocês realizaram aqui na Assembleia, dando vez ao princípio da transparência, ou seja, nós pudemos, de fato, transmitir ao vivo, tanto às audiências públicas quanto às sessões plenárias, isso fez com que a população pudesse acompanhar de forma muito atenta a todo o processo legislativo de 2021. E todos nós sabemos, foi um ano de enormes desafios. Nós iniciamos o ano com uma expectativa grande, que a pandemia poderia estar já em uma fase de maior controle. E, para a surpresa de todos, a partir do mês de janeiro, as coisas foram piorando muito, e não só o Paraná, mas o Brasil inteiro. Nós acordamos, em janeiro, assustados com aquela crise grave na Amazônia, em Manaus, com a falta de oxigênio. E, de repente, vimos que aquele problema era um problema muito mais rumpo, até pelo grande colapso que nós tivemos no sistema de saúde. E essa discussão foi uma discussão que, claro, permeou muito os primeiros meses do ano, toda a questão da pandemia, a questão da necessidade de poder fazer a vacinação da população para poder, de forma eficaz, combater a pandemia. E, ao mesmo tempo, de todos os enfrentamentos que nós tivemos. Então, foi um ano que nós tivemos grandes desafios a ser superados. Teve um movimento mesmo, que você participou ativamente até, que foram as audiências públicas, promovidas pela Frente Parlamentar sobre o Pedágio, que mobilizou a sociedade civil organizada do Paraná, o setor produtivo, a Assembleia Legislativa, todos os deputados e deputadas estaduais. E nós sabemos a importância desse debate para poder avançar na discussão do novo modelo. Então, foi um ano de grandes desafios, além do que, claro, de se registrar que foi o ano em que o Paraná finalmente se viu livre das atuais concessionárias de pedágio, que nós sabemos que são empresas muito mal estruturadas e que não cumpriram os contratos que elas deveriam ter cumprido. Ao mesmo tempo, foi um ano de devolução de dinheiro, de economia dentro da Assembleia, com sistemas de informática mais modernos? Nós, ainda, eu nem fechei ainda o ano, porque o ano, obviamente, civil, ele acaba no dia 31 e a nossa contabilidade só fecha até lá. Ainda nós teremos mais repasses a serem feitos ao governo do Estado, devolução de recursos. Nós já passamos dos 300 milhões de reais, são recursos que foram destinados a diversas áreas, a programas que puderam, de fato, enfrentar os grandes desafios. Nós contribuímos mesmo para a manutenção do programa da tarifa rural noturna, com mais de 20 milhões de reais este ano. Enfim, além dos programas como o Paraná Mais Cidades, são recursos que nós devolvemos por tesouro, mas, em um diálogo institucional, esses recursos foram aplicados em obras e ações que melhoram a vida das pessoas. Então, foi um processo bem interessante se construindo esse diálogo com o Poder Executivo e também, claro, com os outros poderes. Além desses debates, a Assembleia também promoveu vários projetos para aproximar a população. As audiências públicas, que o deputado já comentou, também vi a Assembleia no Enem, Geração Atitude, Semana Acadêmica, a Procuradoria da Mulher completou dois anos em 2021 e agora, mais recentemente, a instalação de um posto da Defensoria Pública dentro do prédio da Assembleia. São pequenas ações com grandes resultados. Quando nós decidimos criar a Procuradoria da Mulher, nem nós imaginávamos o quanto essa procuradoria seria importante, porque ela tem uma estrutura mínima de funcionamento. Atualmente, a deputada Cristina Silvestre, que é a nossa procuradora, e ela, justamente, a procuradoria incentiva a poder fazer com que as câmaras municipais e amplos setores da sociedade, se preocupe com as questões dos direitos da mulher, de uma forma bem ampla isso. Claro, muito especialmente em relação aos direitos da mulher que são ofendidos, que são lesados. A violência contra a mulher é um dos temas que mereceu, inclusive, até o acolhimento da possibilidade, durante esse período de pandemia, de fazer o boletim online, comunicando violência, a campanha do sinal do X na mão. Todas as campanhas, inclusive, que nós fizemos, publicitárias, foram todas elas de interesse público. Aqui nada foi para promover alguém. Ao contrário, foi sempre para demonstrar o trabalho da Assembleia Legislativa e, ao mesmo tempo, tratar de temas sensíveis para a população paranaense. E, nesse caso específico da violência contra a mulher, é um tema que a gente sabe, muitas vezes, uma mulher está dentro de uma casa e ela tem um monstro do lado dela e ninguém enxerga o monstro. Só ela sabe com quem está vivendo. E o Paraná, na verdade, é um Estado, nesse aspecto, culturalmente vergonhoso. Nós somos o terceiro Estado onde mais violência se pratica contra a mulher. Normalmente, é dentro de casa essa violência. Então, de fato, é uma questão cultural que tem que ser modificada e, claro, aos agressores, a punição rigorosa que a legislação prevê. Sobre a defensoria, pouco tempo de instalação do posto e, realmente, muitos atendimentos. Nós éramos para ter instalado a defensoria pública, aqui um posto de atendimento já, mas aí a pandemia acabou atrapalhando nossos planos. E, agora, nós já verificamos. Uma simples instalação do trabalho dos procuradores já mudou essa... Os procuradores, os defensores públicos, muda essa qualidade, inclusive de tratar de causas que são causas coletivas, que são tratadas dos direitos difusos da sociedade. Então, a Defensoria Pública do Paraná é uma instituição nova, ela tem dez anos de criação, quando foi criada no governo Richa. Eu tenho tido uma boa parceria, inclusive como deputado estadual, representando os temas que envolvem a defensoria. E, para nós, aqui foi uma grande conquista e com muito resultado. Ou seja, é impressionante a demanda que tem via a defensoria, com a solução de vários temas. Para nós é uma satisfação que essas coisas tenham, caminhando tão bem assim. Detalhe que vem a 2022 agora. Olha, nós esperamos que 2022 seja um ano muito melhor que foi 2021. A gente tem que reconhecer que foi um ano cheio de tropeços, muito difícil. Como eu disse, vivemos a fase mais aguda da pandemia. Ela só começou a diminuir a intensidade após que, felizmente, a nossa população tem o hábito da vacina. Então, as pessoas foram se vacinar. São meia dúzia de negacionistas que se recusam a tomar vacina. Mas a gente sabe, a vacina é que salva a vida das pessoas. Eu mesmo passei por essa experiência. Felizmente, estava vacinado. Contraí a Covid. Fiquei até internado, mas, felizmente, me recuperei. Então, a gente sabe que a vacina é a grande forma de proteção. Além do quê? Da utilização das máscaras, dos cuidados todos que a gente tem que ter, porque a pandemia, infelizmente, ainda não acabou. E a gente está vendo na Europa, nos Estados Unidos, um certo agravamento, já com outras variantes. Então, a gente vai ter que se cuidar e aprender a conviver com isso. Mas a Assembleia Legislativa não pode parar. Aliás, nós nunca paramos de trabalhar. Em 2020 a 2021, nós cumprimos rigorosamente tudo o que previu o nosso calendário, como você disse, com a criação, inclusive, para 2021, de um sistema híbrido. Ele é misto, porque parte dos deputados ficam no plenário, outra parte fica nos seus escritórios ou ainda nos gabinetes parlamentares. Tudo por recomendação do nosso serviço médico. Nós temos tomado aqui todas as cautelas relativas a isso. E quando formos reabrir, em fevereiro, nós também tomaremos uma série de cautelas para preservar a saúde de todos. e nós vamos lá. Tchau, tchau. tchau. E aí,